Temos sim, Helder. Agora um caso que chocou a população de Parnaíba e nós estamos apurando ainda, mas já compartilhamos o MeioNorte.com, que é o caso de uma mulher identificada como Jéssica Silva, que é suspeita de ter matado as duas filhas e logo depois ter cometido suicídio no município de Parnaíba, litoral do estado. Segundo investigações preliminares da Polícia Civil e Militar do Piauí, a Jéssica não teria aceitado o fim de relacionamento com seu atual companheiro. Essas informações são de investigações preliminares e ela teria incendiado a própria casa, que fica no conjunto Raul Bacelá, em Parnaíba, e logo depois teria levado as duas filhas, duas crianças, mas que ainda não tiveram as idades reveladas, para a Pedra do Sal, onde a Jéssica, conforme a polícia, teria afogado essas duas crianças, deixado o local e teria, então, sido encontrada morta em outro ponto da cidade de Parnaíba. A suspeita é de que tenha sido suicídio. Meu Deus do céu, que notícia triste que vive nesse momento a região de Parnaíba com a morte dessas duas crianças. Tudo ainda está sendo apurado, não vamos fazer nenhum juízo de valor. Agora, o que teria levado a própria mãe a matar as suas duas filhas? Notícia muito triste, Ananda Soares. Mais detalhes? Você confere no meio-norte.com